Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Alan Wake Estamos então na continuação do episódio passado, episódio número 3 Vamos aqui, pick up the signal, print out Ok, cheval Isto vai ser assim difícil, abelhote Pick up the signal, pick up the signal, what do you mean? Parece que estamos apenas a fragmento Eu preciso a toda coisa, isso é importante? Claro que é, mas isso é tudo que estamos a conseguir O cara que parece como eu, o que acontece Ele me deixou de sair das boas, então eu não tenho jeito de saber Mas eu posso te dizer que ele realmente não parece entender Então, o que está no céu? Isso não faz sentido As estrelas são apenas... eles são erros Eu pensei que eu poderia ver algo Mas é como eu estou olhando no céu que é apenas... Não é o céu branco O céu? Mas isso é impossível Eu considero-me um homem racional, doutor Mas isto não é uma coisa que você pode medir ou explicar Eu vejo coisas impossíveis que me ensinou Eu acho que o céu é estranho, não é o céu correto Ok Será que já posso passar daqui? Não? Não? Não posso? Não? Também acho que sim Melhor, eu quero-me pirar daqui, o que é isto? É uma impressão de um sinal É uma arma que criada pelo campeão da luz Em suas palavras, está em uma nova realidade Mas é incompleta E ainda, está trazendo um mapa para o homem a seguir Um curso que o levará a um lugar onde ele pode confrontar o seu inimigo Ok Ok Vamos lá ver então o que é que isto nos vai trazer Pelos vistos, pirámonos do observatório Ora Arizona Driving Guitar A primeira vez o site de fantasias de Lurin É agora o site de uma exposição difícil E ainda É a procura para a abertura Em vez de uma cultura Que traz o campeão da luz aqui O que é que eu agia, mano? Ok Estamos no drive-in Vamos ver aqui um Um filmzinho Será que eu posso entrar no carro? Não quero chamar nada, né? Como eu tinha norelhar Tô É você Hum Isso é fantástico Vire Vire Não Eu quero você Mas Eu Temos festa Se estiver aqui Então Tem que ir Este gajo não sei o que quer. Não sei o que quer. É... o grande bairro. Do outro lado do drive-in? Onde está a chave? Onde está a chave? Só para que eu sei o que é o que é. É uma chave na chave. Você precisa ir para o registro de dinheiro. Mas você não pode. Não pode. Não se preocupe. Ei, sem problema. Eu só vou fazer alguma outra coisa. Sim. Beilhota, estás toda... Estás com si o beilhota. Ok. Mas eu não posso apanhar... O que é isto? Ok. Flares também não posso apanhar mais. Estás com seu. Estás com seu. Eu acho que você vai estar bem. Por que eu... Por que é tão difícil de... Ui, balas. Adoro balas. O que é isto? Ok. Voltámos então. Aqui na rádio... Radiotobi. Ora, então o gajo disse. Vou ir para o prédio maior. Para o lado do drive-in. Esse é que há bocadinho ali. Entretanto devem aparecer muitos caramelos aqui. Digo eu. Está aqui alguma coisa a olhar. O que é que se passa? O que é isto? Quando eles me dão muitas bolas. É que vai haver festa. Vai haver festa da grande. Está-se mesmo a ver. Cheira-me que vai haver uma festão. No caraço. É só me ajuda aí a luz. Ok. Vamos atravessar o drive-in. E por enquanto está na boa. Tudo tranquilo. Um drive-in como os outros. Percebe. Está aqui. Um holofote. Vou pegar aqui televisão. Ahahahah. Estás a dançar, malhote. Yeah. Com uma faca na mão? Rrrrrr Rrrrrr so também para ti. Temos a caçadeira, que é sempre bom, eu acho que vou com caçadeira, tenta não tocar na luz porque posso precisar, é basicamente energia aquela luz por isso, Ora então, vamos lá ver, por aqui, se não aparece nada assim, eu acho que vai aparecer muita gente, está se mesmo a ver né, está trancada pois, como é que é? A parte da janela? Ah, espera lá que isto, o gajo quase trepa mas não deixa, caramba, e o álcool se mata todo, bem, então, deixa-me lá ver, aqui está qualquer coisa, está ali um simbolzinho, estou perto de algo, cá está, página no meu manuscrito, Como lixar no parque de estendimento do drive-in? Então, onde andou as chaves, sei que eu gostava de ver as chaves, dava um jeitasse, nem te conto, nem te digo. Bem, aqui nos carros, pelo visto, bem, não está. E é, motherfuckings. Vídeos à prova de bala, hã? Sim senhora. Está bonito, está. Isto, o pessoal, quando criou este jogo, pensou em tudo, vídeos à prova de bala, nem se estraga, nem fazem riscos. Isto sim, pá, loucura. E agora, pneus à prova de bala, pneus à prova de bala, pá, e faróis à prova de bala, faróis à prova de bala, isto é um espetáculo. O que é que se passa aqui? Nada. Não. Estão, ne- Estão, parecia-me ver até o que é algar, não. Ora, a luz já foi, a petija não faz nada, não se estraga nem nada. Isto está tudo à prova de bala. Cobreca, onde é que está a porra? Quer saber onde esta não quer deixar a ave, não? Humm... Será que esta para aqui? Vamos dar um sprint só para um jogging. Uou, 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 uou. Por trás, esta fixe? Está fixe por trás. Deve ser para aqui. Tumba. TUMBA! TUMBA BELHOTE! Ok, vamos prosseguir o nosso caminho. Com calma, cheira-me todo o caminho correto. Viste que me parecem aqueles caramelos aqui a frente. Normalmente neste jogo, já no 1 era a mesma coisa. Nós quando encontramos assim muitos fantasminhas, amigos, apertamos na direção correta. Boa! Oh Alan, tem calma chaval. O que é isto? Posso? Ok, deixa lá ver quantas balas é que ele... Está fechado. Oh, já houvei mais! TUMBA! TUMBA! É preciso ter-se calma. TUMBA! Tenho mais uma! TUMBA! TUMBA! Mais uma! Ok... Quero a minha caçadeira de volta! Yeah! Nem gastei balas! Bem então... Deixa-me lá... Usar os cabeça! Alan Manuel! Alan Manuel! Como é que nós vamos entrar aqui? Tens noção? Não! Não tens noção! Tens noção! Tens noção! Tens noção! Tens noção! Onde é que será que está? Bem... Aqui não está! Aqui é flash... Tal... Aqui não está! Lá! Mano! Estou-vos a ouvir! Cheval! Ai! Veio-vos-a-me atrás de mim! Mais devarece! Olha! Ui! Ui! Cheval! Matrix! ... ... ... ... ... Hasta la vista bebe! Toma que já levaste na boca, cabalhota! Bem, eu acho que o caminho é correto, agora... Se estou a fazer bem, não sei. Onde está sabe, ninguém sabe. Bem, nem uma volta que tu queres espalhar, nem sei para que. Resquei-me uma vó na boca. A sabe, a sabe, o dinheiro, onde está a sabe. Bem, tu queres ver que a chave estava lá para trás? Eu entro para aqui, feito parvo. Procura deixar-me no meio da mata. Hummm... Muito estranho. Aqui duram nada? Será que está neste edifício a chave? Eu sei lá! Se calhar estava naquele edifício que eu saí e só que eu saí tão à pressa com a loucura. Pois, deve estar para aqui, deve. Se a chave está aqui, vou ficar muuuito lixado. Aqui não está nada. Ei, tu queres ver que é isto? É nada! Isto é mais uma página inscrita! Como andar aqui às voltinhas e não se encontra chave nenhuma. Bem, vamos ter que correr a perigo do Sil. Cá está! Como está a senhora? Agora... Máximos flores não dá para acompanhar. Tal... Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Nada, 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 nada. Não estou a ver nada também. Põe-me aqui um reloadzito. Também não estou a ver nada. Oh! Tu queres ver? Não há aqui chave nenhuma. Ah, que estúpido! Cá está a Sabe, grago? Oh, só para não ser um macarrona! A voz parece a voz do Michael Douglas, pah! A voz parece a voz do Michael Douglas, pah! A voz parece a voz do Michael Douglas, pah! Já foram as bolas todas! Só que aqui há muitas! Deixa eu ver se consigo recuperar a energia, não sei se 3 é o máximo ou se é 4, já não sei nada! Ok, 3 era o máximo! Vamos então tentar chegar lá... Outlaw Spot! Olha! O Sr. Hero está aqui! Está tudo bem? Tu! Au! Deixa eu fazer assim, queres ver? Toma! E agora? Não vês cá? Eis é, velhote! Eis é! Ai o homem fez 5 e 4! Reloadzinho bacana! Tu! Cá fostes, pah! Foi! Não foi nada! Está aqui! Agora que fostes! Estes guys não balei nada, pah! Sou maior! Agora! Yeah baby! Check it out! Ok, não! Está limpo! Vamos então... Para o gerador... A correr e saltar... Ora lá! Deixa de bocarias! Ok! Sim! Então! Ah tá um belhote! Não é aqui! Deixa para meter código, não sei! Ui! Acho que o gerador não é aqui, graças! Será? Será que eu encontro o gerador? Será que o Alan vai sobreviver? Estas respostas... Você vai ter no próximo episódio! Não perca o próximo episódio de nós também não! Não se esqueçam de subscrever o canal pessoal! Deixem os comentários! Dê um likezinho favorito! Adicionem-me nas redes sociais! Partilhem este vídeo com os vossos amigos! E para a semana! Já sabem! 8 da noite! Às quartas-feiras! Estamos aqui! Para o episódio número 5 de Alan Wake! Para a semana! Fui!